E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como configurar o emulador da GameLoop para estar rodando em computador fracos, pois é. Bom, eu estou aqui na aba da GameLoop, lembrando que o site eu vou estar deixando aqui na descrição de vídeo para vocês estarem fazendo o download da GameLoop, beleza? Então vocês fazem o download aí, instala ele direitinho e aí vocês abrem a GameLoop. Bom, como vocês podem ver, cá estou eu no meu programa da GameLoop aberto e a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é vir aqui nessa opçãozinha aqui que tem essas três listras, beleza? Clicando nessas três listras, a primeira coisa que você deve fazer sempre é clicar aqui na primeira opção verificar e atualizar, beleza? Que aí se tiver coisas para serem atualizadas, vai estar atualizada. No meu caso já está tudo verificado e atualizado, então eu vou clicar aqui em OK, você vai de novo, clica aqui nessas três listinhas e vocês vêm aqui em centro de configuração. Clicando lá, vocês vão ignorar essa primeira opção, a configuração básica, não tem nada do que ser alterado. Vocês vão clicar aqui em configuração do motor e é aí onde a gente vai entrar com as configurações. A primeira dica que eu recomendo é vocês deixarem o modo de renderização de tela aqui em DirectXX+, beleza? Lembrando que isso vai depender muito das configurações do seu computador, se você tem placa de vídeo ou não, provavelmente não. Então vocês deixam aqui em DirectXX+, mas qualquer coisa, você pode estar testando também o OpenGL para ver se sai melhor. Mas na primeira hipótese, deixem aqui o DirectX+, beleza? Essas outras opções, vocês não vão mexer em nada, vão deixar exatamente assim como está, ativado o cachê, ativado força, ativado aqui, ativada a otimização e desses três últimos desabilitados. Outra coisa também é que aqui em configurações de anti-análise, pelo amor de Deus, deixem isso daqui desligar, né? Deixa desligado, não deixem equilibrado nem extremo, deixem desligado, tá bom? Configurações de memórias. Vocês clicando aqui em configurações de memórias, vocês vão escolher a quantidade de memórias que vocês vão estar querendo alocar no seu computador. Eu recomendo vocês colocarem o máximo que possível que vocês têm no computador. No meu caso, eu botei aqui 8 GB de RAM, mas aqui é 4 GB, tá bom? Se você tiver 2 GB, 1 GB e 0,5 GB, né? Então, você bote a maior quantidade que você estiver para o jogo ficar mais fluido, tá bom? No meu caso aqui, eu botei 8 GB e aí foi. Configurações de processador é a mesma coisa. Vocês vão estar selecionando aqui o máximo de núcleos que você tem para o processador calcular aí e ser utilizado para melhor desempenho na Game Loop. Normalmente, as pessoas deixam em automático. Eu não recomendo deixar em automático, eu recomendo vocês botarem o máximo aqui, porque aí ele vai utilizar o máximo da sua memória RAM e o máximo também de núcleos que tem no seu processador, já que a gente quer desempenho. Aqui vem o pulo do gato, que é a configuração taxa de resolução. Como vocês podem ver, eu deixo aqui em 1280x720, que é a resolução em HD. Muitas pessoas já vêm com a configuração padrão, que é essa daqui, 1920x1080, que é no caso o Full HD. Eu não recomendo vocês deixarem em altas resoluções, principalmente a gente que quer desempenho. No meu caso, eu deixo aqui em 720p, tá galera? Aqui para mim já roda tranquilo e também não fica feio. Mas, se o seu computador é muito, mas muito ruim, você pode estar diminuindo mais ainda a resolução, deixando o jogo mais rápido. Você pode diminuir aqui para 576, ou você pode clicar aqui e vir em personalização, você pode botar outras resoluções muito mais abaixo. Como, por exemplo, a 800, você pode botar aqui, sei lá, 720x480, assim, certo? Você pode botar outras resoluções menores, tá bom? Para estar diminuindo mais ainda a resolução, beleza? Então, isso vai depender do seu desempenho e você vai ter que ir testando e tudo mais. É claro que quanto menor for a resolução que você botar aqui, ou você personalizar, né? O tamanho diminuindo mais, mais ele vai ficar feio, né? Aqueles gráficos feiosos, porém, ele vai ficar mais rápido. A mesma coisa eu recomendo aqui no DPI da tela, beleza? O DPI da tela, ele tem várias opções aqui. As pessoas costumam botar bem alto e não botem alto, porque o DPI é a densidade por pixel, beleza? Por essas coisas. Então, eu recomendo vocês deixarem aqui em 240 mesmo, ou se não, menos também. Mas eu acho que aqui em 240 já vai ficar show. 720p também fica show, fica maravilhoso. Bom, e depois da gente configurar aqui as configurações do motor, beleza? Vocês vão vir aqui em configuração do jogo. Vindo aqui em configuração do jogo, vocês vão deixar aqui SD 720p, tá bom? Que é a resolução de mais outra coisa do jogo. Não deixem aqui em Full HD, nem em 2K e outras coisas. Deixem aqui em 720p, pelo amor de Deus. E aqui em qualidade do jogo, você pode deixar em automático mesmo. E é óbvio, você clica aqui em salvar, pra salvar essas configurações. Você pode até fechar aqui também. Porém, o que eu recomendo é que vocês venham aqui na área de baixo, cliquem nessa setinha e vai estar aqui a Game Loop, ó. Tá vendo? Nessa opçãozinha aqui da setinha embaixo. E aí vocês clicam aqui e clicam em sair. Porque aí o jogo vai estar saindo, aí você abre de novo a Game Loop, né? Porque aí, você fechando e abrindo a Game Loop, ela vai salvar aqui todas as configurações que você realizou aqui no centro de configurações, beleza? Bom, eu vou jogar um jogo aqui, que é o Call of Duty Mobile. E ele é um jogo bem pesado, principalmente pra emulador. E vou mostrar pra vocês como ele tá rodando aqui no meu computador com essas configurações. E beleza, galera. Estou aqui, ó. Como vocês podem ver, no Call of Duty Mobile, tá rodando bem tranquilo aqui pra mim. Lembrando que ele é um jogo bem pesado, tá? Ih, acabei morrendo aqui. Lembrando que ele é um jogo bem pesado e é normal se acontecer alguma travada durante a gameplay. Mas, em geral, você consegue jogar com mais fluidez. Olha, já tem o carinha ali, ó. Faz anos que eu não jogo Call of Duty, cara. Por isso que eu tô tão ruim assim. Ali outro cara, beleza. Voltando a jogar. Então, ele tá rodando tranquilo aqui em meu computador. E olha que tá frenético aqui a situação, véi. Bom, galera. Mais é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e desse tutorial. Se você gostou desse vídeo, pelo amor de Deus, gente. Não esqueça de dar like pra estar valorizando aqui o meu trabalho e esse vídeo. E é claro que se for a sua primeira vez aqui no meu canal, cliquem aí no botãozinho de se inscrever e ativem o sininho pra estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Eu posto vídeos de jogos mobile todo santo dia aqui no meu canal. Então, se você não conhece, clica aí e veja aí os meus vídeos, beleza? Então é nóis. Um grande abraço, juízes na vida e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí